Posso voar no teu encanto Que vem de sorriso pra dono de toda canção que eu canto Posso encontrar nas suas palavras Tudo que meu coração procurava Minha cama já se acostumou Com seu cheiro e manias Se eu pudesse prendia você 24 horas por dia Mas sempre tem que ir A saudade volta, a saudade volta Infelizmente eu fico aqui Te olhando atravessar a porta Será que vai voltar? Será que vai lembrar de mim? Será que vai voltar? Será que vai voltar pra mim? Minha cama já se acostumou Com seu cheiro e manias Se eu pudesse prendia você 24 horas por dia Mas sempre tem que ir A saudade volta, a saudade volta Infelizmente eu fico aqui Te olhando atravessar a porta Será que vai voltar? Será que vai lembrar de mim? Será que vai voltar? Será que vai voltar pra mim? Será 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 Será, será, será